Olha, é difícil hoje em dia a gente encontrar alguém que ainda não usou um dos aplicativos de transporte de passageiros, não é mesmo? Cada vez mais comum. E teve decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Mas quem tem os detalhes pra gente é o repórter Luan Wozniak. Boa tarde, Luan. Explica então pra gente o que é essa decisão. Oi, Sabrina. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A decisão foi anunciada ontem, depois que o Supremo julgou ações de São Paulo e também de Fortaleza. Mas isso também reflete aqui na nossa região, já que essa decisão é nacional. O Supremo decidiu que as prefeituras não podem regulamentar o serviço de transporte de passageiros por meio de aplicativos. Podem apenas fiscalizar. A regulamentação foi aprovada em março do ano passado por meio de uma lei que definiu alguns critérios, como o motorista possuir a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B e também informar no documento que exercem atividade remunerada. Outros pré-requisitos para manter essa permissão é que o motorista apresente o certificado de registro e licenciamento do veículo, que ele esteja em dia, e além disso que apresente uma certidão negativa de antecedentes criminais. Outra regra é que o motorista contrate um seguro para acidentes pessoais aos passageiros, além do DPVAT. Portanto, Sabrina, as prefeituras não podem mais regulamentar o serviço de transporte de passageiros por meio de aplicativos.